Bem, esta semana foi bastante agitada no meio sindical, principalmente em Brasília, capital federal, diante da marcha sindical que ocorreu lá na capital federal, em frente ao Congresso Nacional, e que mobilizou milhares de pessoas. E nós estamos recebendo, para falar sobre essa marcha em Brasília, Fábio Pimentel, que é presidente do Sindeste, diretor da nova central sindical de trabalhadores, e o Josias Aparecido Pereira da Silva, que é diretor do Sindeste. Ambos estiveram na marcha sindical em Brasília, junto com uma comitiva da nova central sindical de trabalhadores, e podem falar mais sobre esse evento. Eu vou começar primeiro com o Josias, para que ele mencione bem qual foi a sua expectativa. Foi a primeira marcha que você participou neste âmbito? Não, eu já participei de uma outra marcha, só que não tinha essa relevância. Era uma marcha comemorativa do 1º de maio, uma marcha que as centrais sindicais faziam de tempos em tempos lá em Brasília, para brigar pelas bandeiras que são comuns, que é uma jornada de 40 horas, algumas leis e alguns tratados internacionais que o Brasil não havia ratificado ainda, e que nós estávamos brigando pela ampliação dos direitos do trabalhador. Dessa vez é uma coisa absurda, nós estamos brigando pela manutenção dos direitos do trabalhador. Hoje nós estamos sofrendo um ataque absurdo. A classe trabalhadora, ela está sofrendo e sendo enganada pela mídia. Então, primeiro, parabenizar o Francisco Aloys por esse jornalismo independente e verdadeiro, que acaba dando voz ao trabalhador e acaba mostrando o que as grandes mídias não mostram. Eles querem aquela imagem que impacta. E nós vamos discutir coisas que são relevantes para o trabalhador. Quando falamos de condição mínima de trabalho, quando falamos de direito a uma aposentadoria digna, respeito às leis que hoje estão vigentes, na qual foi assinado o contrato de trabalho. Quer dizer, toda uma vida do trabalhador vai ser mudada em uma canetada e a grande mídia ainda quer classificar o trabalhador como baderneiro e vândalo. Absurdo, um absurdo. Bem, Fábio Pimentel, nessas manifestações, lógico, houve chuva de bombas, gás aqui no gênio, fogos de artifício, bala de tiro, bala de verdade, não só de borracha, mas também de verdade. E, infelizmente, teve uma baixa que é uma aposentada que foi ferida, mas tarde eu vou falar sobre isso aí. Então, você que esteve lá, presente nessa manifestação, próxima àquelas bombas todas, o que você acha desse fato, especificamente sobre esse fato, as bombas ou o confronto com a polícia? Primeiramente, a gente assistiu um cenário de guerra civil, não era uma manifestação de trabalhador, era uma manifestação de trabalhador pacífica, do lado dos trabalhadores, mas que foi já recebida, logo na chegada ao ponto de encontro, que era o Congresso Nacional, logo ali na chegada nós fomos recebidos com uma violência desnecessária, com um afrontamento, com revista de forma assintosa e provocativa dos manifestantes que estavam chegando, o que começou a gerar o desacerto entre ambos os lados, e daí para diante foi só violência, o que a gente assistiu foi cavalaria, a gente lembrou, nós lembramos, inclusive, os mais antigos vão lembrar também, da cavalaria passeando pelas ruas, em especial aqui de Santos, durante a ditadura militar. O que a gente viu foi avanço da cavalaria em cima do trabalhador, o que a gente viu foi o choque, mandando bomba e mais bomba para cima das manifestações, e no meio das manifestações a gente vai dizer, ah, bomba, essas bombas são de efeito moral, não tem grande problema, não tem problema para quem não está perto, para quem está de longe assistindo, para quem está jogando a bomba, porque a bomba cai, ela pode ser de efeito moral, mas ela explode no chão, que tem detritos, e que pode ocasionar lesões em quem estiver por perto. Então a bomba não é tão não letal assim, assim como a própria, as balas de borracha, da qual nós fomos vítimas, e a PM, o choque, jogava mirando no alto, quer dizer, não mira mais, não mira embaixo, não mira para assustar, mira no alto, mira na cabeça, acertando repórteres fotográficos, acertando manifestantes, acertando sindicalistas, e acima do pescoço, quer dizer, o que o cara quer com isso? É um absurdo, o que nós assistimos lá foi um cenário de guerra civil, e acabou culminando com alguns PMs, não sei se despreparados, ou preparados para isso, atirando com balas de verdade, com balas de revolver, e isso tem cenas aí, cenas grotescas de PMs atirando contra os trabalhadores, e acabou com o incidente, com o acidente, com a fatalidade do nosso amigo, que foi atingido. Mas eu até agora estou sentindo, sabe, o efeito daquelas bombas, um pouco perto da gente, no ouvido, mas o esquerdo, onde estourou uma próxima daí, e aquele cheiro também, que faz mal para mim. Suportável. Suportável, o negócio que a gente se sente mal. Eu que estava apenas fazendo a cobertura do evento, que não estava lá naquele meio, mas muitos colegas nossos, você falou fotógrafos, cinegrafistas, sentiram efeito, tomaram bala de borracha, aquelas bombas que explodiram perto, que é o trabalho, eles estão ali para registrar a imagem, então para eles é mais complicado. Mas, enfim, esse pessoal que estava amascarado, a gente fala que é infiltrado, seria infiltrado do lado de cá, ou do lado de lá? São infiltrados no lado de cá, mas são do lado de lá. Com certeza, tem até algumas imagens aí dessas pessoas que não uniformizadas, inclusive se dizendo policiais, quando foram pegos pela polícia, porque está ali se manifestando e fazendo provocações, estão lá para isso, para fazer as provocações, e os policiais seguraram o elemento, e o elemento disse, não, sou da polícia, sou da polícia, e acabou se identificando mesmo, e a polícia deixou o cara entrar. Outros que estavam lá fazendo baderna do lado de lá, ou melhor, do nosso lado, fazendo bagunça daquele lado, depois que provocou, foram trazidos pela polícia para cá como se fosse preso e solto, logo ali atrás, quer dizer, saíram ilesos da coisa. A gente sabe que teve mesmo infiltração, houve infiltração, ou a provocação foi feita por gente infiltrada no nosso movimento para que houvesse o confronto. Depois, quando aconteceu o confronto, foi confronto mesmo. Tem as pessoas do lado de cá que perderam a cabeça e foram para o confronto porque ninguém gosta de apanhar, e nós não fomos também lá para apanhar de graça. Nós fomos lá de boi de piranha para a polícia se divertir às nossas custas, não. Nós também gostamos de brincar. Se tiver que trocar, a gente troca, não tem essa. Depois que começou a bagunça, houve mesmo confronto entre os dois lados. Alguém queria essa bagunça, alguém estava prevendo essa bagunça. E o fato do presidente ter chamado aquele problema, trazendo o Mequel, a guarda, a guarda da... a guarda... O exército. Forças Armadas. A guarda foi o presidente da Câmara que chamou lá dentro e houve essa confusão. Quer dizer, trouxe o exército para enfrentar, confrontar com os trabalhadores. Mas o que eu achei estranho é que essa chamada, essa convocação, melhor dizendo, foi feita já quando o episódio já tinha acontecido, tinha terminado. Na minha opinião, foi a derrocada de um governo que está balançando, falta só empurrar ele porque ele já caiu, ele só esqueceu de se deitar. essa foi assim, culminou com o governo dele. O governo Temer não existe, a partir desse decreto, o governo Temer não existe mais, na minha opinião. Ele se acabou e agora quem governa, ou melhor, o país está sem governo e nós vamos ter que tomar a frente dessa situação. Mas é ridículo. O cara, além de colocar, porque, segundo o presidente lá da Câmara, em manifestação pública, ele não pediu para que houvesse aquele assinte, aquela violência que foi descabida e desnecessária. Ele solicitou ao presidente da República que convocasse a Guarda Nacional para que fizesse a segurança da casa. Uma coisa normal, a guarda fica lá fazendo a segurança, nós ficamos do lado de cá nos manifestando, como acontecia no tempo aí de Dilma, no tempo de Lula, que nós também fomos lá fazer passeato, fomos fazer marcha e reivindicação. Ficava do lado de lá o Congresso, nós do lado de cá nos manifestando, se houvesse possibilidade, havia um encontro de ambos os lados, se não houvesse cada um para o seu lado e ir embora. Essa, essa é a manifestação, demonstrar o descontentamento e tínhamos lá 200 mil pessoas, cerca de 200 mil pessoas se manifestando e não é pouco isso, era mostrar a insatisfação do trabalhador com relação àquilo que eles estão fazendo. A atitude do presidente, aí foi o presidente da Câmara põe a culpa no presidente do Brasil, a atitude do presidente foi para desbaratar aquilo, foi para não permitir que 200 mil pessoas se aglomerassem à frente do Congresso para demonstrar porcaria do governo no que ele faz. Essa foi a intenção dele. Bem, agora o governo através da Democracia Geral da União fazendo levantamento das depredações e dos prejuízos do ministério, que está em torno de 3 milhões do prejuízo, até o balanço até agora há pouco que eu estava acompanhando, e vai cobrar das centrais sindicais. Você como sindicalista, como integrante da nova central sindical de trabalhadores, o que você acha disso? Das depredações que a polícia fez? Da cobrança. Tem imagem também de policiais quebrando os vidros com os escudos para cobrar as depredações que a polícia fez. Olha, aquilo que não foi provocado, aquilo que não foi provocado e porventura tenha acontecido, pode cobrar que os trabalhadores se responsabilizem pelos prejuízos não provocados. O que foi provocado pode pôr na conta do Abreu, pode levar para o presidente para o presidente pagar, porque se ele não quisesse que houvesse a resposta à altura, não provocasse da maneira como provocou. Ele provocou e teve o que mereceu. Bem, diante desses impasses toda a reforma trabalhista previdenciária que continua lá no Congresso Nacional, quando vocês vão enterrar de vez essa reforma? Existe um movimento já para isso? Está sendo preparado. Nós temos aí alguns indícios, não tem data marcada, mas nós vamos estar aí pretendendo fazer uma greve geral nessa hora de 48 horas, não será de 24, e nem de um dia nós vamos parar o Brasil por 48 horas e vamos continuar frequentando lá a Casa do Seu Temer. Vamos lá visitar o Congresso Nacional, vamos fazer a mesma coisa e dessa feita, se Deus quiser, não com 200, mas com 500 mil pessoas invadindo o Brasil. Então, o que é que o balanço que você faz dessa greve foi um balanço positivo? Do movimento foi. Embora tenha havido, aliás, até por conta de ter havido os confrontos, porque isso não nos enfraquece, isso nos fortalece, enfraquece, é isso que a gente tem que pôr na cabeça. Esse tipo de atitude com a polícia desnecessariamente usando de violência, inclusive, covardemente, porque enquanto o pessoal estava todo reunido, ou estava chegando, eles só atacavam bomba de longe, depois que o pessoal começou a ir embora, quando a maioria já estava a caminho do Mané Garrincha, eles vieram por trás, nós estávamos na rabeira, fomos testemunha disso, eles vieram por trás da marcha, quer dizer, em dispersão, pegando todo mundo que estava por trás e agredindo desnecessariamente, jogando bomba de helicóptero, o cara lá do helicóptero jogando bomba em cima para haver a dispersão, uma coisa ridícula. Isso não nos enfraquece, isso nos fortalece, enfraquece um governo que para cair só falta deitar. Muito bem, estamos aqui, o Fábio Pimentel deu essa espincelada, participou, esteve, em loco, esteve presente ao local junto com a comitiva da Nova Central Sindical e do próprio Sindestre. O Josias, que deu o primeiro depoimento sobre essa manifestação, também esteve presente, ficou meio assustado, mas já está tudo bem. Muito. Todo mundo. Agora, só para a ideia, nós identificamos o aposentado que levou o tiro, ele levou um tiro no maxilar e teve ferido o tórax, não sei se foi cobrado de borracha embaixo, isso aí não está especificado, em cima foi um tiro mesmo, não se sabe. De ladanho. É, não se sabe de fuzil, revolve, pistola, alguma coisa assim. O nome dele é Carlos Giovanni Cirilo, ele é aposentado, tem 61 anos, mora em Minas Gerais e estava na comitiva da União Geral dos Trabalhadores lá de Minas. O estado dele é bastante grave, está internado no hospital de base de Brasília. Bem, eu agradeço aqui a presença do Josias Pereira da Silva, diretor do Sindeste, o Fábio Marcelo Pimentel, que é presidente do Sindeste e diretor da Nova Central Sindical de Trabalhadores, e estamos à disposição. Se querendo fazer alguma outra consideração final, está à disposição de vocês. Eu gostaria só de repisar que esse tipo de coisa não é para nos assustar, pelo contrário, é para nos animar. Isso não nos enfraquece, isso nos fortalece. Nós temos que aumentar o tom e participar ainda mais das próximas manifestações. Sim, como foi dito pelo presidente, lá, e também como foi dito pelo Francisco Aloys, lá, nós vimos homens e mulheres, idosos e jovens, todos à frente, em frente à tropa de choque com cavalaria, com cães, que absurdo, tinham cães. ninguém lá saía e as pessoas estavam lá e permaneciam lá indignadas e, eu lamento, eu presenciei ali quase que o fim da democracia, a fragilidade que tem. Quer dizer, quando a voz da rua, as pessoas discordam do que está sendo colocada, de uma reforma que está sendo colocada por um governo que deveria representar o interesse da maioria e esse governo demonstrado por todos os indícios, por Lava Jato, por todos os outros indícios que eles representam lá o interesse econômico e aí eu não vou colocar uma luta de classe, vou colocar a posição do equilíbrio. Quer dizer, quando o poder econômico ele esmaga a necessidade da maioria em nome de uma falsa evolução, um falso desenvolvimento, é o fim da democracia. Então, homens e mulheres idosos estavam lá demonstrando a vontade de lutar e isso daí só vai nos fortalecer. Muito bem, obrigado, continuamos aqui à disposição para acompanhar essa luta sindical e numa próxima que está em Brasília nós vamos estar lá de novo como testemunha registrando os fatos para o Diário do Litoral.